Galerinha, uma dúvida que o pessoal tem, né, e sempre me pergunta é Horágio, o que cai nas suas aulas? Qual é o conteúdo? O que você vai ensinar sobre eletricidade multímetro? Então, eu separei uma aula gratuita aqui para vocês dar um aperitivo, né, do conteúdo que tem no nosso EAD. Dá só uma olhadinha. Existem muitos tipos de multímetros, com muitas variações de medições, de funções. É importante, muitas vezes, a gente ter mais de um multímetro na oficina, né? Existem os multímetros comuns, multímetros de bancada e alguns multímetros chamados de multímetros automotivos. Como esse aqui, é um analisador de motores, né, digital. Esse é bem antigo, mas temos modelos modernos aí no mercado, né? Esse aqui, ele tem, por exemplo, olha, medição em milissegundos, né, largura de pulso, que é o pulse width. Temos medição de período, né, de duração de um pulso. Temos também aqui a medição de frequência. Nessa medição de milissegundos, nós podemos medir o tempo de injeção da válvula injetora. Então, muitas vezes, a gente precisa saber se está vindo o pulso bonitinho no mesmo tempo. Nesse caso aqui, para quatro válvulas injetoras, né, para os quatro cilindros. E a gente não quer colocar o scanner. Então, vamos comparar as medições do multímetro, o tempo, né, de injeção com o multímetro. E vamos comparar com o scanner conectado também. Estamos aqui com o scanner conectado, fazendo uma leitura, né, dos parâmetros. E colocamos aqui o tempo de injeção, que está em três milissegundos. Agora, com o multímetro também, nós podemos fazer essa medição. Então, colocamos a ponteira negativa no massa, ou no negativo da bateria, ou aqui no bloco do motor. E, com a ponteira positiva, vamos colocar no negativo, no pulso negativo. Olha que interessante. Vamos nesse multímetro, a ponteira positiva vai no pulso negativo. É onde o multímetro vai conseguir fazer a medida. Vamos ajustar aqui, na posição de milissegundos. Veja que há uma pequena variação, né, o multímetro pega em tempo real aqui. O scanner também, porém, o pulso é processado e depois vem para o scanner. Então, nós temos essa pequena variação. Vamos acelerar o motor, deixar aquecer um pouquinho, para a gente perceber o tempo de injeção caindo. Conforme o motor vai aquecendo, o tempo de injeção tem que diminuir. Veja que agora o motor já aqueceu um pouco mais. Já estamos com 2.8 milissegundos. Conforme aceleramos, o tempo de injeção aumenta em milissegundos. 4 milissegundos, 5. Veja que quando aceleramos forte e tiramos o pé do acelerador, há uma queda violenta no tempo de injeção. Nós chamamos de cut-off, que é o corte da injeção. 0.6 milissegundos. Alguns chegam a ficar em 0 milissegundos. O bico para de receber realmente um pulso. Por quê? Quando você acelera forte, o motor tem que vir com um giro alto. Aí você tira o pé, a rotação começa a cair. Não tem por que injetar combustível. Por isso que existe o cut-off, que é o corte do pulso da injeção do combustível. Temos aqui também a escala de frequência. Ou seja, a quantidade de pulsos que estão acontecendo por segundo. 10, 11, 20. A frequência é a quantidade de pulsos que acontece dentro de um segundo. Dá para a gente fazer uma medição com outro equipamento também. Essa canetinha de polaridade tem aqui um medidor de tensão, um voltímetro. E tem aqui um frequencímetro. Nós trocamos aqui a função. Vamos medir a frequência agora. 6 pulsos por segundo. Vamos acelerar. O tempo de pulso de injeção, a gente compara bico por bico. Porque se nós tivermos, por exemplo, 2,8 milissegundos em uma válvula injetora. Na segunda também, na terceira também. Na quarta válvula nós temos, por exemplo, um tempo de injeção muito pequeno. Um e meio, por exemplo, ou muito alto, 4 milissegundos, 5, diferente dos outros. Pronto. Nós já sabemos que temos um problema, provavelmente, lá no driver de disparo, que faz o comando desse pulso para a válvula injetora. Então, o ideal é fazer a medição do chicote, que sai daqui da válvula injetora até a unidade do comando do motor. Porque você pode ter ali um probleminha de mau contato ou alta resistência nesse cabeamento. Se tiver tudo ok, temos um defeito na unidade do comando do motor. Mas há veículos que têm um controle mais perfeito, mais preciso no monitoramento da combustão de cada cilindro. Então, esse tempo também pode ser interpretado através de vários sensores, da carga do motor, da sonda, sensores de detonação. E faz com que o módulo altere o tempo de injeção daquele cilindro. Então, tome cuidado na hora de fazer um diagnóstico. Para receber o que há um tempo diferente, faça todos os testes do chicote, cabeamento. Inclusive, verifique vela de ignição, compressão dos cilindros, se está tudo ok. Porque muitas vezes você pode ter um problema ali, um cabeçote empenado, a famosa junta do cabeçote queimada, pode interferir no tempo de injeção daquela válvula injetora que você está fazendo na medição. E aí, gostaram? Bacana, né? Então, é só uma pequena amostra do conteúdo que nós temos no nosso EAD de eletricidade e multímetro. São mais de 40 aulas, são mais de 5 horas de aulas para levar você a entender todas as escalas do multímetro, todas as funções. E olha só, nós temos um grupo de apoio também no WhatsApp, quando eu estarei lá para dar todo o auxílio conforme você vai crescendo, né? O aprendizado aí nas suas aulas, beleza? E o preço é bem bacana, viu? É um preço bem acessível para todos, pode dividir, está em 12 parcelas, beleza? Se você se interessou em fazer esse treinamento, clica no link que está aqui na descrição do vídeo. Estamos juntos sempre, hein? Liga o foguetão e voa alto no diagnóstico.